No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa insana. Para você que não está ligado, há muitos dias eu venho trabalhando para fazer essa picareta aqui. Para fazer essa picareta, eu tive que fazer uma forja enorme que deu maior trabalheira e depois eu tive que fundir três minérios diferentes, fora os upgrades que eu fiz nela. E para ser sincero, fazendo isso, eu fiquei totalmente sem minérios. E eu pensei, tá, esse é o minerasse sem parar o máximo possível para recuperar meus minérios. Será que essa picareta ia ser boa para isso? Se você quer saber se essa picareta é rápida, se deu resultado, como foi, assiste o vídeo até o final e deixa o gostei, se inscreve. O pior aconteceu, é o fim de lajota no Minecraft Utopia. Tá bom, talvez não seja o fim, mas estou correndo perigo. Eu já estou com quatro pernuzinhos de fome e eu só tenho um pão com ovo. Eita, agora eu não tenho nenhum. Ó, na real, a parte boa, ó, eu achei esses daqui jogados no baú, só que eu só tenho esses. Eu acho que eu vou ter que ir para a cidade comprar mais. Mas antes, eu pedi e vocês comentaram. Então, aí, tudo bom, gente? Estou com a câmera de volta aqui. A volta do rosto do lajota PVP é real e eu vou ver para cortar o cabelo essa semana. Então, ó, fiquem ligados aí. De qualquer forma, antes de começar qualquer coisa aqui no Minecraft Utopia, o House veio falar com a gente. E eu acho que é importante, então. Ih, mano, olha o House ali, né? Qual é? Olha o LG, né? Qual é essa? E aí, e aí, cara? Beleza? Pânico, mano. E aí, mano? Qual é a boa? Então, eu vim aqui falar, cara. Eu usei sua loja lá, recebi tudo o material. Muito bom, viu? Gostei muito. Ô, cara, muita satisfação poder fazer uma encomenda para você, mano. É, só tem uma queixa a fazer, viu? O quê? O que foi? Achei o preço um pouco salgado. Eita, na moral? Ah, um pouquinho, né? Porque, cara, se você for comparar, né, certos preços e certas coisas, eu acho que se você baixasse o preço, ficaria ideal, cara. Cara, que tal assim? Se eu abaixar o preço, você promete que vai voltar na loja ainda hoje? Hum, ainda hoje eu não sei, porque eu tô saindo para minerar agora. Mas assim que eu voltar na mineração, pode ser que eu dê uma passada lá sim. Raul, faz a gente, olha aqui, ó, eu, lajota PVP, prometo que a próxima vez que você for na loja vai estar um preço surreal. Que você não vai, mano, se você tiver máquina, você não vai querer usar. Vai falar, mano, vou ter que colocar na minha máquina, vou ter que tirar, fazer energia, combustível. Não, lajota foi mais barato. Pode confiar, tá bom? Aí sim, agora eu gostei. Agora você falou a minha língua, economia é a alma do negócio, cara. Então faz assim, eu já vou dar aquela bela minerada. Quando eu voltar, eu já passo lá na sua loja lá, deixar alguma coisa lá. E fecha o Raul, pode ficar tranquilo que vai valer a pena, tá bom? LG, valeu LG, é nóis. Tá bom, basicamente, então, a gente precisa abaixar o preço da nossa loja. Ah, eu tenho carta nova? É, não. Eu tava pensando aqui, e na realidade, vale a pena abaixar o preço da loja. Porque a única coisa que eu gasto pra duplicar minério é tempo, que é de boas, e lava, que é de graça. Então se basicamente eu arrumasse alguma forma de abaixar o preço, e só depois arrumar a gente arrumar lava infinita, que não deve ser tão difícil, deve ter algum jeito, vai dar tudo certo. Por sinal, mano, olha esse espadão que eu fiz aqui da hora. Pra quem não viu o último vídeo, a gente deu uma evoluindo aqui no mod do Tigger, passem lá que tá muito bom. Tanto que eu tenho até uma cabeça de Wither agora. Mas por hoje não é com isso que a gente vai mexer. A gente vai mexer com outras coisas, até porque se vocês pararem pra ver, eu tenho um total de 11 pães com ovo. Tá acabando o pão com ovo. Tá ficando de noite? Então, vou abastecer a nossa moto. Deixa eu ter esse galão de emergência aqui, né? Tá. Eu não tenho mais muita gasolina, então eu vou deixar esse galão guardado aqui. Vai que alguém precisa comprar gasolina de mim, né? Agora... Vou deixar minha motoca aqui e vamos pra cidade. Mas vamos dormir primeiro, né? Beleza, então vamos subir na motoca e vamos lá abaixar o preço da nossa loja de minérios. Na realidade, é até uma boa, por causa que todo dia tô indo pra cidade pra ver se a gente descobre quando que é o dia que a gente recebe o salário da cidade. Já que na primeira semana teve o salário e hoje é segunda. A gente veio no sábado e no domingo. Será que hoje vai ter o salário? Tomara que sim, né? Olha lá o banco. Bom, primeiro de tudo... Oi, Ana, tudo bom? Como você tá? Ó, não teve nenhuma marcação de venda. Ó, eu vou deixar o preço bem baratinho pra ver se as vendas aumentam. Eu não quero descobrir isso. Eu vou deixar pra entrega express por um ferro e entrega de até 24 horas por dois cobres. Porque se a gente olhar aqui até agora, as únicas pessoas que a gente teve de cliente foi o House e o Biel. Então, tipo, vamos abaixar o preço pra ver se aparece mais cliente na cidade, né? Esse livro aqui tá meio desatualizado. Então eu vou deixar ele por aqui agora. Outra hora a gente faz outro. Ó, mas eu acho que na realidade é tudo bem auto-explicativo, ó. Coloque os minérios e seu ticket na caixa com seu nome. Simples. Então você vai colocar os minérios na caixa com seu nome, ó. Por exemplo, e os tickets. E aqui você compra o ticket. Quem tá falando de entrega express por uma hora... Ah, deixa eu só mudar mais uma coisa. Eu vou tirar o limite também da quantia. Agora pode ser entrega express por uma hora e entrega express por 24 horas. A pessoa pode encher a caixa dela à vontade. Porque eu tava parando pra pensar aqui. E basicamente se a pessoa for encher a caixa toda, vai ser muito minério repetido. Então é só deixar a fornalha no modo automático que não vai nem me gastar tempo. Bom, vamos ver se as vendas aumentam, né? Eu posso fazer um panfleto e depois entregar no correio pra todo mundo, né? Isso é uma boa. E ó, tem uma loja que vai lançar em breve ali. Ô, 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 oi, Pouque, tudo bom? Pode pegar um docinho de graça? Uh, doce. Obrigado, Pouque, obrigado. Caraca, eu vi que sua loja mudou aqui. Tem umas coisas novas, né? Cadê? Ó, esse aqui é novo. É aquela poçãozinha igual aquela que a gente achou ontem. Tem uma câmera. Eu quero. Como que funciona? Ó, que legal. Dá pra tirar uma foto. Não há material suficiente. Pera aí, se eu não me engano, pra tirar foto usa papel, não é? O que mais que tem aqui? Tem uma coisa de pescar água viva. Ah, não, pra pegar, pra pegar animais. Pô, bem legal, Pouque. Gostei, hein? Vamos tirar uma foto da nossa loja pra ver como que fica? Ó, daqui fica legal. Assim, olha. Consegui? Deixa eu ver. Ó, ficou aqui a foto. Olha que bonitinha a foto. Pô, adorei. Eu vou guardar ela aqui por enquanto, mas eu gostei bastante. Vamos tirar uma foto da Ana também. Deixa eu ver como que ficou a foto. Ah, que legal. Bom, eu vou guardar a câmera na mochila, depois eu tiro mais foto. Mas bem legal, né? Vamos ver o que mais tem de novo na cidade. Calma, o que que é isso daqui? Tá tendo obra na cidade. Que da hora. Oi, dá licença, tudo bom? Oi, oi, como é o seu nome? Drill. Olá, eu e o Jonathan somos grandes irmãos. Ah, aquele ali é o Jonathan, então, Drill. Peraí. Ah, Jonathan? Adoro trabalhar em obras. Ah, legal, Jonathan. Como você tá? Tô bem, e você? Tome muito cuidado com os pregos, eles podem machucar. Tá, eu vou entender isso como uma indireta pra eu sair da obra. Tchau, mano, até depois. Falou, mano, tamo junto. Oi, oi, tchau também, aliás, né? Mano, que legal, né? Deixa eu deixar minha motoca aqui. Eu quero dar uma olhada aqui no mural, mudou alguma... É, mudou. Novos itens na loja da PUC, já sabemos disso. Novas torradas na padrinha do Apu. Cara, perfeito, a gente tá ficando sem pão. Vamos comprar umas torradas lá, legal. Obras da cidade, correr em breve. Salário da segunda semana, vai ao banco. Boa! E super desconto na loja de artefatos. Legal. Bom, prometei que tinha uma placa livre e coloquei Ultra Master Blaster desconto na loja de minério. Porque a gente colocou desconto na nossa loja, né? Vamos ver se a galera vai. Tá, peraí, então. Obras da cidade, correr em breve. Isso vai entender aqui. Vai ter um correio. Vamos falar com o Jair Minho. Ô, Jair Minho, bão. Agora teremos um correio em Etopia. Estou tão feliz. Vou abrir um correio na cidade. Ah, então aquela construção ali é sua, né, Jair Minho? É, logo, logo vai ter uma área só sua, mano. Ô, parabéns, maior satisfação. Vou pegar minha grana lá, tchau. Depois nós temos que na loja de artefatos também. Mano, que legal. Ô, oi, tudo bom? Tem gente nova. Boa tarde. Já falo com você. Peraí, vamos pegar nosso salário aqui. Três moedas de ouro, 349 conto. Ô, tá bom, né? Então a gente tem um total de 629 agora. Pô, mas tá bem. Tava vigente, tudo certo? Oi, você é novo? Tudo bom? Nossa, ele parece ser o chefe dos seguranças, né? Olá, sou o xerife Henrique Grimes. Fiquei sabendo dos crimes que estão acontecendo na cidade. Você sabe de algo? Na realidade, não tô sabendo de nada, não. Tudo bem, cidadão. Procurei pra outra pessoa pra fazer isso. Pois é, né? Se eu souber de algo, eu te falo, xerife. Mas, nossa, não tô sabendo desse rolê, não. Se bem que teve aquele rolê lá do Delete, né? Bom, outra hora a gente fala com o xerife. Super promoção. 20 reais de desconto. É, mano, tá tendo um descontão pânico aqui na loja de artefatos. O problema é que eu não sei se tem alguma coisa que eu queira comprar no momento. E é, bruxa, de boa? Preciso ir embora logo. Espero vender tudo antes. Poxa, por quê? Isso tá tudo duas boas das ferro mais barato. Não, eu tô ligado, mas... Você tá bem? Bom, por agora eu não sei nada que eu queira comprar. Depois eu passo aqui de novo, tá bom, bruxa? Bom, vamos entrar aqui na loja do Apu, porque querendo ou não, eu sou sócio daqui. Então, tudo que eu comprar aqui, uma parte do dinheiro, volta pra mim, né? E aí, de boa? Um ferro, um pack de torrada. Bom, vamos comprar, vai. Tô precisando. Mas, caraca, né, mano? Quanta coisa mudou. Na realidade, peraí. Eu vou tirar uma foto disso. A gente não sabe até quando essas obras vão ter. Então, desde que registrado vai ser legal. Tipo, vocês têm ideia que daqui a um tempo, tudo pode mudar aqui? Por exemplo, essa loja não existia. A minha loja não existia. O Jaiminho não tava aqui antes. Pô, eu quero ter essas coisas registradas, sabe? Ô, Drew, posa pra foto, é, Zé, rapidão. Ah, deixa eu ver. Não, ficou doido, ficou doido, ficou doido. Agora vai ser algumas fotos da obra antes de acontecer. Falando nisso, até agora, eu não consegui ninguém pra trabalhar na minha loja do portal, mano. Tô achando que eu vou ter que ir, vou ter que criar alguém. Criar alguém, fazer um robô. Ô, gente, tava pensando o seguinte, eu tenho bastante foto na realidade agora, e eu não sei se eu vou acabar utilizando elas ou não. Mas, na real, o grande problema da foto é que ela ocupa muito espaço. Então, eu tava dando uma pesquisada e, aparentemente, com três papéis, um couro e uma linha, eu faço um álbum. Mas, cadê essa outra foto que eu tirei? Eu acho que eu deixei na minha loja. Por sinal, depois eu vou ter que fazer uns bolsos pra minha mochila, né, mano? Tá começando a ocupar bastante espaço, olha já. Isso que é só pra documento, umas gambiarra, né? Bom, de qualquer forma, eu tenho que pegar esses papéis aqui e renomear eles. Porque eu tenho uma mensagem pra passar pra todo servidor. Então, você vai lá no Jaiminho. Outra desconto na loja de minérios, pra pessoal olhar. E um vim falar comigo, traço L. Que esse é um recado pro Apu. Mas, antes, peraí. Cara, a minha moto tem um motor de madeira. E o carro que eu vendi pra galera tem um motor de pedra. Deixa eu evoluir a minha moto aqui. É tipo assim, eu não sei se tem recurso pra fazer um motor muito bom agora. Mas, o de pedra, eu sei que eu consigo. Vamos ver se ele tá funcionando. Ah, e pra quem não tá ligado, isso daqui é um macaco. É igual o da vida real. A gente levanta os carros, as motos e tudo mais. Daí, com essa chave inglesa que eu consigo, basicamente, abrir minha moto. Que ela é bem simples, né? Só fica tudo ela tá aqui, ó. Eu abro ela e só troquei o motor. Simples assim. Bom, vamos testar. Não, tá mais rápido sim. Não, eu tô sentindo uma diferença enorme. Nossa, achei da hora. Não tá muito pânico. Ô, Jairminho, bom? Me entregar umas cartas aqui. Bom, primeiro, vem falar comigo pro Apu. Agora, vamos pela ordem. Desconto pro Pedrux, desconto pro Apu. Pra mim, não precisa, né? Desconto pro Biel, pro Carlin, o Rars e pro Delete. Desconto pra todo mundo. Bom, vamos pra minha loja ali e vamos ver se eu deixei as fotos dos baús. Ah, tem gente na loja! Oi! Opa, e aí? Tá, 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 já, já na loja? Deixei, fui lá minerar, trouxe aí um pez, sem o pezinho. Ô, louca, agradeço a preferência, mano. Tamo junto, cara. Ô, House, ô, House. Diga. Posso tirar uma foto sua na loja? Pode, pode. Tira aí, tira aí. Fazer uma pose aqui. Mano, que da hora. Tipo assim, a nossa loja funciona faz muito tempo. Só que faz a primeira vez que eu vejo um cliente na frente dela assim, mano. Que da hora, quero tirar uma foto. Vou fazer uma cópia pro House. Vou dar uma cópia pra ele. Ué, não tá fazendo não? Aqui, ó, a física. Tá fazendo uma cópia pra você, ó. Torr, guarda de presente aí, ó. Eu fiz a pose? Por quê? Não, não fez. Tá parado. Ixi, não tá mais fazendo não. Mas tá boa, essa foto aqui ficou boa. Gostei. Ah, ficou, ficou boa. Outra hora nós vem e tirou outra pose, então, pode ser? Tá, depois eu vou aprender a fazer essas poses melhor. Valeu, gostei. Eu vou fazer essas minérias agora, tá bom, mano? É nóis. Aê, que bom, hein? Tô precisando. Valeu. Deixa eu guardar a foto aqui, pega o álbum, né? Eu acho que eu não preciso nem explicar. Eu acho que a minha cara, vocês puderam ver na câmera, a minha cara já entrega tudo. Eu fico muito feliz. É, ficou como eu suspeitei, as fotos estavam aqui, sim. Pronto, a gente já organizei as fotos por ordem que a gente tirou. Então, a gente tem a foto da Poc, não sei como que vai pra próxima. Bom, de qualquer forma, é isso. Ó, a gente tem aqui, então, um total de... Ué, quatro moedas de cobre? Espera, deixa eu pegar o dinheiro e... O Carlin também comprou! Tá, o Carlin colocou um pack de ferro e o House colocou um montão de ferro e cobre também. Que da hora! Mano, eu acho que eu vou fazer já, comendo dos meninos, né, mano? Pô, acho que aproveitar que eu baixei os preços, mano, a clientela apareceu feliz ali, o quanto antes eu fizer a entrega, mais rápido os clientes vão voltar, mano. Que da hora! E agora que a nossa moto tá mais rápida, o bagulho fica mais pânico. Eita, Preula! Eu tô até querendo a ponte de tão rápida. Mano, o pior é que eu vou ir pro motor de pedra. Não foi nem pro de ferro, diamante, sei lá, tá muito rápida. Bom, o Carlin é bem menos minério e também ele já chegou antes, como a gente pode ver agora há pouco. E como a gente viu o House na compra da loja, significa que o Carlin colocou a coisa dele antes. Sem falar que o do Carlin é pouquíssimas coisas. Então, vamos fazer o do Carlin primeiro? A parte boa é que o nosso estoque de lava tá bem dos grandes, né? E ó, já começou a derreter alguns ferros. Caraca, já deu oito blocos de ferro pro Carlin. Nove blocos de ferro pro Carlin. Dez blocos. Mano, o Carlin vai transformar o pack em o que? Uns treze blocos? Mano, deu bastante. Vai dar quatorze blocos e duas barras. Bom, agora pra nossa sorte, a nossa máquina tá bem evoluída. Então, basicamente, eu só preciso ir dormir. Teoricamente, quando acordar, todo esse ferro do Carlin já vai ter esquentado. Bom, os minérios do Carlin já esquentaram. Vou pegar a caixa dele aqui, né? Os minérios. E eu tava querendo fazer um teste, que era o seguinte. Dá pra colocar vários blocos aqui, ó. Como vocês podem ver, mas eu não posso colocar mais de um tipo, né? Bom, eu pensei numa alternativa, que é a seguinte. Primeiro, eu coloco uma madeira em cada local. E depois, uma madeira em cada outro local. Com isso, eu vou ter uma caixa de carvalho. Que, na real, ela é meio feinha, né? Vamos descascar ela? E fazer uma caixa de carvalho descascado. Parte boa que rendeu duas. O espaço dessa caixa é até que é grande. A minha dúvida é, eu consigo quebrar ela e os itens ficar? Não. Tá, então temos aqui uma caixa de carvalho com os itens do Carlin. Vou colocar ela numa caixa de papelão. Vou quebrar a caixa de papelão. E vou colocar ela aqui. Para Carlin do Play. Obrigado pela preferência. Volte sempre. Vai ser uma caixa de papelão com a caixa de carvalho dele. Daí eu vou embrulhar o presente. É um presente meu para o Carlin. Não é bem um presente, né? Já com uma encomenda. Deixa eu colocar ele aqui por enquanto. E para ser sincero, eu adoro a ideia de fazer isso. Porém, aquela caixa de papelão. Essa daqui, ó. Essa caixa de papelão que eu utilizei. Ela só dá para fazer usando serragem. As únicas pessoas que usam são o Delete e o House. E o House não tem um item para fazer ainda. E o Delete não está na cidade. Então meio que eu vou ter que esperar. Um dos dois está disponível para vender isso para mim. Mas o House já é cliente nosso. Então se eu entregar para ele nessa caixa normal. Ele já vai saber como utilizar. E ó. Os blocos de cobre do nosso humano House já está sendo feito aqui. E depois que acabar, eu vou colocar todos os ferros para derreter. Só para não ter perigo de misturar. Então vamos esperar um pouquinho. Estou fazendo os minérios do House. Eu nem pretendia gravar essa parte. Só fazer e depois mostrar. Mas, mano. Eu nunca vi essa fornalha cheia com os três andares. Quando a fornalha estava no básico, eu já vi ela encher. Mas, uou. Bom, doideira, né? Para vocês terem ideia, tem um montão de minério aqui. E aqui também. Só que, tipo assim. Não é nem porque a minério não está esquentando aqui. Não tem espaço. Acho que eu vou até tirar um pouco de minério aqui. Só para a fornalha não ficar gastando combustível à toa. Porque a gente deve estar gastando um montão. É, acho que foi. Deu. Caraca! Deu quase um pack de bloco de ferro. Meu Deus. Caraca, eu simplesmente não esperava que fosse dar tanto. Uou, eu estou abismado. De qualquer forma. Muito obrigado pela preferência. Volte sempre, tá? Deixa eu empacotar aqui o presente dele. Colocar aqui na lambreta. Por causa do carlinho amarelo do House, não. Pera aí, vamos. Eu devo ter um cor antigo em algum lugar. Aqui, ó. O presente do House vai ser esse daqui da hora. Vai ser, está claro. A parte boa que a gente já tendo para a cidade. A gente entrega duas encomendas numa só. Mas agora, mesmo que apareça 10 mil vendas, eu não vou mais voltar para a cidade hoje. Já fizemos muita coisa aqui na cidade. E eu preciso resolver algumas coisas minhas. Tá, esse é do Carlinho e esse é do House. Opa, Jaiminho, bom? Carlinho pro Carlinho. Nerd House pro Nerd House. Foi. Ô, Jaiminho, tchau. Deixa eu só aproveitar aqui rapidinho também. Devolver a caixa do Carlinho, né? Para caso ele queira voltar na loja. E os ingressos aqui do House. Depois eu tenho que lembrar o House de devolver a caixa. Mas deixa eu para outra hora isso. E bom, antes da gente ir, se querem fazer alguma coisa, eu estava pensando no seguinte, eu tenho que dar uma limpada no meu inventário. Eu até marquei aqui, ó, para a gente fazer um bolso depois. Porque com o bolso, a gente pode guardar esses documentos importantes aqui. E daí, por exemplo, sei lá, nossas ferramentas de obra, nosso galão de combustível, nossa câmera, a gente guardava na mochila. Mas acho que é melhor deixar isso para outro momento, né? Agora, o importante é a gente fazer um novo molde. E o molde que eu quero fazer é o molde de reparação. A gente coloca ele aqui. Será que com três barras vai dar para fazer? Ah, deu. Nossa, gastou uma barra só. Pô, é baratão, né? E para você que não sabe como que faz ou o que é esse kit de reparação, calma, vamos derreter nossas ametistas. Deixa essa amiga derreter aí, ó. Foi. E vamos jogar as duas ametistas que a gente derreteu aqui. E para você que tem dúvidas do que o kit de reparação faz, é literalmente isso. Ele repara a picareta. Obviamente, o Mano Lajota sabe que não é a coisa mais inteligente reparar a minha picareta do jeito que ela estava até agora, que ela estava praticamente nova. Mas é porque como eu vou minerar por um bom tempo, eu acredito que seria uma boa reparar ela. Bom, vamos entrar na nossa parcela em secreta, que fica exatamente aqui, e para abrir ela é usar essa tocha. Por enquanto, eu vou deixar um baúzinho aqui. E nesse baú eu vou guardar todas as minhas coisas importantes. Eu só vou levar comida, água, escudo, obviamente uma cama e ferramentas básicas. E a minha picareta. Porque como eu vou minerar um montão, eu não quero correr o risco de morrer e perder tudo. E ó, só tem uma coisinha que eu queria olhar antes de começar isso. E fica lá na cidade. Aqui. Esse item nos dá velocidade de mineração quando a gente quebra alguma coisa. Então, basicamente, com essa garra aqui, a gente minera um pouquinho mais rápido do que o normal. Para dar um grau na nossa picareta. Então agora, basicamente, eu só vou achar algum local para minerar. E vamos minerar até acabar a picareta. Isso vai ser interessante. Bom, estamos aqui basicamente na camada 4 do Minecraft. Já fiz uma área ali para jogar uma estralha. Separei uma bancada de trabalho, um beck de taba de carvalho. E agora, basicamente, eu troco para essa picareta. E vamos minerar um montão. E como vocês podem ver, basicamente, eu minerei muito, 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 até a picareta quebrar. E eu definitivamente não imaginava que ia demorar tanto tempo. Mas, se fosse preciso, a gente mineraria 48 horas. Então, bora que vai valer a pena. Então, se vocês perceberem, a minha picareta diminuiu um pouco. A ponta dela sumiu. Vocês têm ideia? Se eu tirar esse meu item que faz eu poder quebrar bloco mais rápido, a picareta nem sequer funciona. Olha isso. Eu consigo quebrar com esse item? Porque esse item me permite quebrar a pedra com a mão, até na realidade. Mas, bom, deu tudo isso daqui. Agora, eu tenho que voltar para casa. Vou usar essa picareta para voltar para casa, né? E eu acho que o próximo passo é duplicar isso tudo. Bom, como a gente está cheio de minérios, eu acho que a melhor decisão que a gente pode ter no momento é colocar um pauzinho aqui e colocar tudo. A única coisa que eu vou fazer é pegar quatro ametistas. Porque, né? Tenho que reparar minha picareta. Pronto, ela está inteira de novo. Na realidade, se eu pegar ela e colocar mais um pouquinho de redstone, eu fiz ela chegar ao nível máximo dela disso. Depois eu coloco mais upgrade nela. E, de qualquer forma, agora eu só preciso duplicar esses minérios e depois upgrade a minha picareta e o meu espadão. E depois eu posso ser lugando eles. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Então, deixa o gostei e clica no vídeo, se você não é na tela. Tchau!